Música Trocaram ao Jesus por um homem, bateu mal o reino Gritaram em meu movimento, sofreram a paz Foi como dizer meu Deus, o pão salvador Aleluia Trocaram ao Jesus por um escravo e Satanás Mataram Jesus Mataram Jesus Com meu Jesus, sua morte, ali em meu instante Louca Música Pessoas que morrem sem ti, que despejam tua morte Gostou-se em Jesus, seu louvor e seus canteis Matou em Jesus, sua reina, viver no teu sangue No sangue, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus a libertação, no sangue de Jesus a transformação, no sangue de Jesus a remoto. Em gente que ainda chora na morte de Jesus, me lembra das suas queridas, do jovem e coitado, Mas Ele sofreu e morreu pra que fôssemos livres. O Iaio Manai, Ele ressuscitou e no céu com Seu Pai Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. O Iaio Manai, Ele ressuscitou e no céu com Seu Pai Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou e no céu com Seu Pai Ele vive.